Bolsonaro, apague a luz. Tudo bem. Bolsonaro, ligue a Samsung TV. Tudo bem. Bolsonaro, ligue os LEDs auxiliares agora. Olha, eu sou o capitão aqui. Não fica me pedindo muitas coisas. Tá bem, pode deixar. Vou com mais calma aqui. Só apaga a luz auxiliar aí. Quebra esse carro aí pra mim. Tudo bem. Agora é só você ligar o LED da cama fazendo favor. Tudo bem, mas isso já está ficando chato. Bolsonaro, ligue o LED do teto agora. Tudo bem. Bolsonaro, ligar Playstation 5. Só não chama a Lula para jogar, porque ele pode roubar você na partida. Bolsonaro, ligar LED na cor vermelha. Nada de vermelho, cor de gente comunista. O negócio tem que ser verde e amarelo. Caramba, Bolsonaro. Então coloca verde aí, meu filho. Tudo bem. Bolsonaro, ligar o ar-condicionado. Tudo bem. Bolsonaro, gostaria que ajustasse o ar-condicionado para 22 graus. O ar-condicionado já foi regulado para 22 graus. Bolsonaro, gostaria de agradecer, mas também gostaria que você deixasse um comentário aí no final pra turma do que você achou, trabalhando no lugar da Alexa. Falou, obrigado, viu? A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. O ar-condicionado já foi regulado para 22 graus. O ar-condicionado já foi regulado para 22 graus.